Galera, finalmente foi lançado os novos processadores Intel Core de 12ª geração, os processadores Alder Lake e eu tenho aqui hoje para mostrar para vocês em primeira mão 12900K e também 12600K mas nesse primeiro vídeo eu vou focar aqui no 12900K que é o processador mais top de linha e a gente vai fazendo diversos testes ao decorrer das semanas e trazendo muitas novidades para vocês eu acho que nesse primeiro vídeo eu preciso passar para vocês um pouco do desempenho dele e minhas primeiras impressões mas é claro que eu vou fazer isso na prática e eu convido você para assistir esse vídeo até o final junto comigo e conhecer um pouquinho do Intel Core i9-12900K, bora lá! Bom galera, eu acho que primeiramente vocês precisam conhecer um pouco da nossa bancada e aí vem o meu agradecimento inclusive especial a ASUS, tá? Hoje nós temos somente um modelo de placa-mãe disponível aqui no estúdio para fazer os testes e eu precisava agradecer a ASUS porque foi ela que forneceu para a gente então muito obrigado e Alessandro, os dois Alessandros, né galera lá da ASUS muito obrigado a todos vocês aí pela força eles mandaram para mim uma ROG máximo Z690 Hero vai ter unboxing completo no canal para vocês, tá? na verdade já está gravado até, já está tudo aqui os vídeos aqui vocês estão vendo fora de ordem, né? mas é pelo bem aqui dos testes, primeiro a gente vai liberar análise, liberar os conteúdos depois a gente vai liberando unboxing todas as peças até porque tem bastante coisa legal e muita novidade para a gente mostrar para vocês, tá? além da ROG Z690, eu recebi também esse watercooler aqui da ASUS bem bacana da ROG, ele é um watercooler de 360mm já compatível com LGA1700, tá? tem umas pequenas mudanças, ele está preparado para refrigerar esse carinha aqui inclusive é um assunto que a gente vai conversar nesse vídeo aqui vem numa caixa super especial, muito bacana mesmo esse kit além disso, eu estou testando aqui junto com módulos de memória DDR5, Kingston Fury, tá? esse modelo aqui é o modelo Beast de 5200MHz além desse modelo aqui que eu testei, eu testei também com o modelo da Team Group de 4800MHz de 16GB então eu vou ter dois parâmetros aqui para o nosso review, para as nossas análises futuras que é de 4800MHz, que seria um clock base e também de 5200MHz, tá? modelo um pouquinho mais simples, um modelo um pouquinho mais top ambos funcionaram aqui no meu setup utilizando o i9-12900K bom, eu separei alguns assuntos aqui para me abordar junto com vocês justamente para tirar a dúvida da galera sobre esse processador com muita dúvida, a galera estava querendo saber como que ia funcionar os núcleos desse processador tinha gente falando que ele ia esquentar muito tinha gente falando que ele ia ter temperaturas muito altas, né? outros falando que ia ter consumo muito alto como que ia aparecer esses núcleos no Windows então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? vamos abrir aqui o nosso gerenciador de tarefas no gerenciador de tarefas, ó é exatamente dessa forma que vai aparecer os núcleos para vocês então aqui ele vai aparecer os 24 threads aqui ele não fala para a gente, tá? qual o núcleo aqui, qual o thread específico que é de economia e qual que é de performance ele aparece todos eles aqui, os 24 já e aparece o clock que está trabalhando nesse exato momento no processador acredito eu que em momentos assim, em idle, como está aqui agora você pode olhar que o clock está bem baixo o uso está realmente bem baixo mas está tudo funcional ou seja, eu imagino que nesses momentos provavelmente quem deve estar sendo utilizado são os núcleos de economia os E-Cores além disso, vamos abrir aqui o nosso HW-Info no HW-Info dá para a gente ter uma ideia de temperaturas e consumos, ó nesse exato momento aqui vamos resetar ó, recetei todos os valores aqui e aqui a gente vai poder ter uma ideia do funcionamento, tá? primeiramente vamos ver aqui nos núcleos do processador, tá? aqui nos núcleos ele aparece separadinho para mim, ó todos os núcleos de performance e todos os núcleos de economia quando o sistema está em idle, tá? eles aparentemente, eles ficam bem próximo à temperatura ficam da mesma maneira, tá? então é um processador que em idle ele está bem frio está bem tranquilo vamos ver aqui o clock do processador Core Clocks aqui em cima vou abrir todos eles para a gente ter uma ideia de como que aparece no sistema, ó núcleos de eficiência, os E-Cores 3.9 GHz de boost máximo que são esses aqui já os núcleos de performance aqui, ó, 5.2, 5.1, 5.1, 5.2, 5.1 isso de clock máximo, né? se a gente for olhar aqui numa média, né? ele fica trabalhando aqui na casa dos 499 na casa do 1.2, 1.9 mas a gente está em idle, vale lembrar, né? e a questão do consumo ela vai estar um pouquinho mais aqui embaixo, ó em idle, nós temos aqui basicamente trabalhando ali na casa dos 25 watts tá? máximo vamos rodar um benchmarkzinho aqui rápido para a gente dar uma olhada de como que vai se comportar no CPU-Z vamos rodar primeiramente aqui um benchmark para a gente dar uma olhadinha o consumo a gente vai acompanhando todos os detalhes, tá? primeiramente vamos olhar o consumo depois vamos olhar aqui a temperatura e vamos dar uma olhadinha como que o clock vai se comportar também primeiramente vamos então aqui para o nosso consumo já dá para ver que a pontuação dele é bem alta, né? 88 lembrando, né? que o CPU-Z ali não é um software que vai estressar o máximo, né? vamos rodar também um Cinebench aqui já para a gente ter uma ideia de como é que fica, ó pico máximo 154, tá? 154 watts de consumo máximo que ele puxou basicamente tá tranquilo? temperatura máxima, vamos ver quanto que ele pegou aqui, ó no CPU-Z benchmark ele pegou 63 graus então não foi nada muito fora da casinha agora a pontuação é incrível, né? 814 pontos de single core 11.169 de multi-core vamos dar uma olhadinha aqui, ó olha como é que fica próximo de um 5950X de 32 threads, ó pontuação bem próxima no multi-thread mesmo tendo menos threads do que o 5950X e no single core realmente é um banho, galera é quase, é 200 pontos basicamente de diferença que nós temos aqui de um para o outro, né? dá para encher um dali, é bastante coisa de diferença realmente veio bem forte esse processador aqui notem que não consumiu tanto também não teve temperaturas muito altas mas é claro que esse não é o teste mais pesado vamos rodar um Cinebench para ver antes mesmo da gente rodar aqui o nosso Cinebench tem um detalhe que eu acho interessante mostrar para vocês que é a memória, né? a gente não tinha olhado aqui a memória antes mas olha só, puxar aqui para o ladinho vocês podem notar que a memória trabalhou a 5200MHz, tá? estou com um módulo aqui vale lembrar que hoje cada módulo desse aqui de memória DDR5 ele trabalha basicamente, né? já fazendo quase que um dual channel automático, né? ele divide em duas bandas de 32 bits fazendo basicamente um dual channel automático trabalhei já com os testes aqui com uma memória, com duas memórias com quatro memórias, tá? então está tudo funcionando perfeito depois vocês vão ver a análise completa, né? se dá muita diferença de uma para duas de duas para três e a frequência também aqui na memória RAM olha como é que ela aparece ali para a gente 2.600MHz vezes 2 ali você vai fazer, né? você vai ter basicamente ali os nossos 5.200MHz todos os detalhes de 16GB aqui tem o modelo da placa-mãe, tá? 1690Hero já está na última versão de BIOS também, tá? que é a 0702 no site da ASUS se eu não me engano é disponível para vocês tem duas versões antes dessa aqui, tá? então essa aqui já é a versão, né? eu estou testando antes do lançamento então eu já tenho a versão adiantada da galera que vai acompanhar no site lá da ASUS detalhes do processador para quem está com dúvida aí aqui embaixo como aparece os núcleos 8 mais 8 e threads no total 24 se você clica com o botão direito aqui você consegue ver os P-Cores, né? que são esses aqui os Z-Cores, né? que são os de baixo e os Z-Cores aqui na parte de cima como eles trabalham todos eles ficam com o clock bem baixo quando eles estão em idle agora vamos fazer aqui um Cinebench que é um teste já mais pesado mais complexo e vai dar para a gente ter uma ideia do consumo ali, né? de maneira mais realista, né? num nível mais extremo digamos que o CPU-Z seria o mais realista que é onde você vai a um uso mais cotidiano e aqui seria um nível um pouco mais extremo mas que é importante para a gente ver também, né? vamos dar um run aqui rodando o nosso Cinebench deixa eu abrir aqui já a temperatura 77 graus de pico vamos ver se vai subir um pouco mais tá rodando ali o nosso benchmark por enquanto 77 graus consumo dele, tá? chegou a 230 watts, tá? 230 watts então você nota que ele subiu bastante se comparado já com o CPU-Z e aqui vai bem de encontro ao que a gente já tinha visto nos rumores, né? temperaturas ali na casa dos 75 a 80 graus com water cooler e o seu consumo ali atingindo na casa dos 230 watts vale lembrar, galera olha só a pontuação que ele fez olha só 10.440 multicore é uma pontuação realmente bem alta no CPU-Z a gente viu também uma pontuação bem alta então é aquela história, né? nós temos um processador com mais núcleo do que a geração anterior que ele consome sim mais principalmente quando você coloca no modo de máxima performance que é o nosso caso aqui se você coloca no modo de eficiência ele vai consumir menos ele vai ficar com consumo ali na casa dos 160, 140 então ele vai ficar bem próximo da geração anterior só que ele não vai entregar esse nível de desempenho, né? agora se você habilita a máxima performance dele ele vai atingir esse nível de consumo só que ele entrega mais performance pra gente também eu acho interessante a gente notar também se no render ele vai utilizar todos os núcleos, né? que a gente nem reparou nisso vamos dar uma olhada vou rodar ele de novo aqui, ó porque era uma dúvida da galera quando a gente estiver numa tarefa pesada ele vai utilizar só os núcleos de performance ou ele vai utilizar os de performance e os de eficiência? vamos dar uma olhada eu acho que ele vai puxar todos olha só no render ele realmente puxa todos os núcleos, tá? seja núcleos de eficiência seja núcleos de performance 100% sendo utilizado um clock ali médio de 4.47, né? vamos dar uma olhada como é que está o clock aqui em tempo real, ó esse aqui é em tempo real, tá? média de 3.7 para os núcleos de eficiência e 4.9 para os núcleos de performance quando sendo estressados ao seu máximo bom, galera esses foram os nossos testes preliminares, tá? é simplesmente as nossas primeiras impressões e para vocês terem uma ideia da performance do que o 12900K consegue entregar para a gente claro que tem testes mais complexos que a gente vai fazer comparativos mais complexos testes em jogos também bateria completa para vocês mas aqui é principalmente para a gente tirar algumas das dúvidas que a galera estava tinha gente que não sabia como ia ficar esse funcionamento dos núcleos se eles iam ser todos utilizados como que ia ficar o clock desses núcleos quando tivesse realmente sendo estressado esse processador e o consumo, né? tinha gente achando que aqueles testes em overclock consumindo 400 watts ia ser algo do cotidiano que o processador ia consumir, né? basicamente um chuveiro elétrico 24 barra 7 na sua casa e não é isso que aconteceu vocês viram que ele tem uma eficiência interessante ele entrega mais desempenho consome mais também por isso temperaturas na casa dos 77 graus claro que nós estamos aqui em temperaturas hoje na casa dos 26, 27 graus talvez em temperaturas na casa dos 30 graus de temperatura ambiente ele ficasse com uma temperatura mais elevada chegando nos 80 graus e nós estamos utilizando um watercooler da ASA de 360 milímetros talvez num 240 um modelo mais básico a temperatura ficaria um pouquinho diferente mas os modelos que nós temos aqui disponível hoje para trazer teste para vocês além disso dos comparativos testes em jogos com outros processadores nós vamos trazer também testes comparando a memória RAM porque nesse teste aqui por exemplo eu não consigo saber hoje só com a Z690 que eu tenho aqui se esse desempenho a mais que ele está entregando é boa parte por causa do processador ou se tem um dedinho da memória nisso aí também com certeza deve ter mas eu quero saber o quanto a memória influencia então eu quero comprar a DDR4 com DDR5 na plataforma mais nova de 12ª geração galera esses são os nossos primeiros testes espero que você tenha curtido se você curtiu deixe seu like se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo galera até a próxima tchau